O que você quer, o que você sabe, não é fácil pra mim, meu fogo também me arde, às vezes, me vejo tão triste, onde você vai Não é tão simples assim, porque às vezes, meu coração não responde Só se esconde, mãe Por favor, não vá ainda, me espera anoitecer Não vá ainda, não Não vá ainda, me diga como você pode viver embora Sem se despedaçar Por favor, me diga agora O que você nem quer perceber Talvez você seja feliz sem saber Por favor, não vá ainda Me espera anoitecer A noite é linda Me espera anoitecer Não vá ainda, me diga como você pode viver embora Sem se despedaçar Sem se despedaçar Por favor, não vá ainda Por favor, não vá ainda Espera anoitecer A noite é linda Me espera adormecer Não vá ainda 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 Compectiva Você não vai ainda